Aqui na Coab 2, com o José Bonifácio, Itaquera, São Paulo, são 19 horas, portanto, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês estejam me assistindo. Eu vou insistir, trilogia do 20%, só que hoje usando a técnica do decimal. O homenagear de hoje é o Thiago Santos, que eu já conversei aqui, não diretamente a ele, indiretamente, que é o happy hour mais legal aqui da Coab 2, próximo à estação José Bonifácio. Thiago Santos, que é o marido da Dona Anne, que é o gerro da Dona Alba, que tem um casal de filhos, pessoa nunca vai envelhecer, está com 28 anos, mas diz que tem 17 até hoje. Prezo muito ele. De novo os 20%, porque, conforme eu falei, o número de contato e o cresce do meu gerente. Um empreendimento, 146.900, entrada, 20%, que pode ser com fundo de garantia ou subsídio, que já chega até 29 mil reais. E eu vou mostrar uma pessoa aqui que está relutando, mas que ainda vai lá para comprar comigo também, hoje, ao vivo, nessa aula. Vamos lá. Se o imóvel custa 20%, custa 146.900, pode ser parcelado a entrada em até 30 vezes, como que eu calculo 20% de uma maneira condecimal? 20%. É a mesma coisa que 20%, que é a mesma coisa que 0,2. Então, eu pego 146.900 e multiplico por 0,2. Só isso? 2 vezes 0,0. 0,18. Sobe 1. 2 vezes 6,12. 13. Sobe 1. 2 vezes 4,8. 9. 2 vezes 1,2. Quantas casas depois da vírgula? 1. 1. 29.000 de entrada. Dividindo em 30 vezes. 9, que dá 270. 3,2,0. 230, que dá 8,240. 7,210. 9,270. Que dá 10. Tá certo. 9,270. Ah, eu baixei o 8 e baixei... Ah, sim. 979 por mês de entrada! a comprar do imóvel não? apresentaram uma terceira pessoa por favor venha por favor essa garota essa bela garota namorada do Thiago que ainda vai comprar lá com mil reais por mês você compra o imóvel com dois dormitórios muito lazer e muita segurança essa é a Thay